Deus sabe que tem muitas pessoas ao seu redor que não se importam com você. Deus tem te dado inúmeros livramentos, porque se você chegar num ápice de uma necessidade muito grande, as primeiras pessoas que vão virar as costas pra você serão essas daí. Mas Deus se importa com você. Então Ele manda falar pra você, não se entristeça com quem não se importa com você. Porque eu me importo. E diante de todas as tuas necessidades, eu tô à frente. Diante de tudo aquilo que você necessita, eu sendo Deus na sua vida, estou regendo seus passos. Então não, sabe, turbe o teu coração, não fira mais o teu coração com quem não se importa com você. Se ame mais, se valorize mais, porque Deus vai colocar no seu caminho quem se importa com você. E vai retirar aqueles que não estão se importando, que nunca se importaram e que não vão se importar com você. Mas Deus se importa. E dentro desse processo, você e Deus é a maioria. Então não se preocupe, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Deus vai chegar com tudo aquilo que você necessita. E Deus vai colocar na sua vida quem se importa com você. Mas o mais importante é que Ele te vê, Ele te ouve e Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Deus abre caminho, Deus traz oportunidade e abre portas. Você vai confiar nele, porque Ele se importa com você. E isso já te basta. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.